O novo satélite franco-americano decolou nesta sexta-feira na Califórnia, marcando o início de uma missão que permitirá observar os movimentos da água na Terra com uma precisão sem precedentes, especialmente para prever secas e enchentes em todo o mundo. Segundo o Centro Nacional Francês de Estudos Espaciais, esse satélite representa uma revolução no campo da hidrologia. De acordo com pesquisadores, as observações serão dez vezes mais precisas do que as feitas pela tecnologia atual. O satélite foi o espaço a bordo de um foquete Falcon 9 da empresa privada SpaceX. A missão científica começa depois de seis meses de testes e calibração. Os dados coletados estarão disponíveis online e serão acessíveis a todos. Este novo satélite, que atingirá uma altitude de 890 quilômetros, permitirá a observação ao vivo do ciclo da água, lagos, rios e oceanos em escala global.